O tempo corre contra mim Deve ter um jeito pra ir afora daqui Estou muito longe da minha casa Perdido no espaço, eles não gostam de mim Aqui era, você era, tudo para mim Destino cruel Tirou você de mim assim O que farei sem você? Eu daria tudo se eu pudesse voltar no tempo e salvar você Voltaria Antes disso tudo começar Quando éramos felizes juntos Sempre fomos escudos um do outro Você foi meu companheiro nos dias ruins Minha tripulação nessa nave que aqui Esse tempo corre contra mim Deve ter um jeito pra ir afora daqui Estou muito longe da minha casa Perdido no espaço Eles não gostam de mim Eles não gostam de mim aqui Eu daria tudo se eu pudesse voltar no tempo e salvar você Voltaria antes disso tudo começar Quando éramos felizes juntos Eu Bruce Eu também gostei Eu stress-lめ testim Obrigado por assistir.